Por sinal eu achei que seria o contrário, eu achava que a equipe do central viria com o uniforme listrado. Segura aí que vem o ABC para o ataque, o passe buscando o Lele, pode finalizar, bateu para o gol, primeira defesa do Jefferson. E aqui o Doda faz a finta, entrega na esquerda com o Adailson, Adailson para, tenta dançar para cima da marcação, vai daí o Adailson, bateu para o gol, bateu fraquinho, ela fez o passe lá para a ponta direita buscando o Joelson, domina o camisa 9, entrega mais atrás com o Adailson, Adailson tentou o passe para o meio, Fernando Pires. Entrar na competição, Lele, observa o jogo, faz o passe, Berguinho dominou, bateu para o gol, na trave. Faça por ali o Janelson, domina a Lele, para cima do Fernando Pires, já passou, pode finalizar o Lele, faz o passe, na esquerda Fabrício, pode bater para o gol, Fabrício. Brasil, então os jogos da saída dele devem ser todos marcados até a sexta-feira, viu? Vem o Diasson, vai bater daí, Diasson, uma trave. Fabrício, Fabrício recebeu, faz o passe, buscando o Lele. Na ponta esquerda, Lele faz o cruzamento, está dentro da área o ABC, a finalização foi travado o Iago.